O que é que no final do filme você beijou o mocinho? É. Ai, acho que eu fiquei meio bêbada com essa aventura toda. Na verdade, eu já estava interessada no João Pedroço. Ah, e não me contou nada? Fiquei sem graça. Você sabe que eu não tenho prática nenhuma dessas coisas. Meu amor, prática, imagina. A prática a gente aprende assim, ó. Agora me conta, e o beijo dele, o beijo dele, como é que foi? Como assim? Como assim? Como é que foi o beijo dele, se o beijo era vibrante, assim, se você sentiu firmeza? Ah, nem sei. Como não sabe? Mas o que é isso, Ana Clara? Você não tirou a temperatura do cara? Ah, bebê, eu para com isso, vai. Você me deixa envergonhada. Mas envergonhada? Ei, Ana Clara, eu acho que você ficou parada na do peixeiro, hein? Ele não é peixeiro, é biólogo. Não, ele não tem uma peixaria, então é peixeiro. Mas é formado em biologia. Ok, ok, você venceu. O filme é seu. Eu não vou discutir os méritos do mocinho. Agora, onde é que foi que você marcou o próximo encontro? É, eu não marquei encontro nenhum. Ah, mas como não, Ana Clara? Mas o que é isso, Ana Clara? Será possível que nem nisso você pensou? Não. O que é isso, Cornelio? Ah, é um champanhe para comemorar a salvação da senhora e do doutor Ângelo Max. Eu não te falei, Nando? Como você está vendo aqui, tudo é motivo para se encher a cara. Aliás, a nossa mulher está mais para lá do que para cá, né? É assim, mas a Gabel não é melhor você parar um pouquinho. Eu? Mas nem morta. Um quase naufrágio, uma quase morte. Você acha que eu vou perder essa chance? Vou falar em comemoração, Ana Clara. Estava pensando em dar uma festa aqui na sua casa. Uma festa? É. Estava pensando assim em chamar todo o pessoal aqui da ilha. Não seria divertido? Mas isso é uma loucura, Alícia. O Ângelo nem sequer saiu do hospital. Espera aí, um minutinho só, Bebel. Você disse que você estava pensando em convidar o pessoal aqui da ilha. É, para dar uma cor local. Não é uma ideia engraçada? Acho. Acho uma ideia ótima. Poderia até servir para comemorar o restabelecimento do Ângelo. O que não acha, Bebel? Eu? É, é claro. É claro que sim. Eu acho até que o Ângelo iria adorar.